Você ligou o rádio ultimamente Por favor me diga como você se sente Às vezes dá vontade de quebrar Eu tenho vontade até de vomitar Fui numa festa a fim de ouvir o rock Tomei choque, aguardando uma bosta Só tocavam covers, idiotas, incrível Como tem gente que gosta Isso é pra você saber quem eu sou Nós somos da geração rock'n'roll Isso é pra você saber quem eu sou Nós somos da geração rock'n'roll Queria ter ido num jogo Johnny Cash Também não consegui assistir o The Clash Agora além dos erros tem os coloridos Desligo a TV pra não ficar deprimido Vi o cantinho toidós, isso valeu a pena É melhor você ir antes que saiam de cena Se você não conhece sai de perto de mim Vai procurar alguém que ouça música Isso é pra você saber quem eu sou Isso é pra você saber quem eu sou Nós somos da geração rock'n'roll Isso é pra você saber quem eu sou Nós somos da geração rock'n'roll Pena que morreram os Ramones Deveriam ter vivido mais que os Rolling Stones Se o tempo anda do meu lado Isso não é motivo pra esquecer o passado Deveriam ter vivido mais que os Rolling Stones Isso é pra você saber quem eu sou Isso é pra você saber quem eu sou Nós somos da geração rock'n'roll Isso é pra você saber quem eu sou Eu sei a minha verdade Eu sei o que eu sou divulgar o Danc す featureira É uma sim Me faleu Eu sei o que eu sou Eu sei o que eu sou